O que? O que? Se vocês quiserem curtir ainda com a gente Tive algumas meninas aí um pouco ressalviadas Pode chegar aí, pode chegar senão a gente vai catar Valeu? Isso é o tempo! 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 Vamos assistir! Hum! Inc Bombelar! No mundo! Minha ação... Devistação! Sim! Logo dekä�� Princesa! Se jogo! Seu corpo,, efeito, Ele nunca mais, Mas prometeu o que ele tem, Ele se chorou, Mas como ele tem, Desengana ao teu corpo, O corpo, o corpo, o corpo, o corpo, o corpo, o corpo. Ele nunca mais, Mas prometeu o que ele tem, E eu venho, Ele não me tem, Só comigo! E com ferimentos, que a força da verdade, não há de ver É isso aí Música 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 Ah!